E no Paraná, a polícia procura por uma miss acusada de sequestro. Ela quebrou uma tornozeleira eletrônica e fugiu com o namorado, um policial militar que escapou da cadeia. Karina Reis cumpria a prisão domiciliar há oito meses. Campeã de vários concursos de beleza, ela chegou a ser Miss Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba, em 2016. Atualmente, a modelo usava uma tornozeleira eletrônica porque foi acusada de planejar o sequestro de um empresário em agosto do ano passado. No último sábado, Karina rompeu o lacre do equipamento e jogou nesse terreno baldio. O namorado dela, o policial militar Janderson Gregório, também teria participado do crime. Ele estava preso nesse quartel da PM, mas também fugiu. As polícias civil e militar abriram inquéritos para apurar as fugas dos dois. Já se sabe que o PM teve a ajuda de uma pessoa que foi visitá-lo. E a suspeita dos investigadores é que, de dentro da cadeia, ele planejou os detalhes de como iria fugir com a namorada. Uma das linhas de investigação é que o casal tenha ido para a região da fronteira com o Paraguai. Além deles, a mãe do PM também é suspeita de envolvimento no crime, mas ela responde em liberdade. Segundo a polícia, os três mantiveram o empresário durante 12 horas no porta-malas de um carro e pediram 200 mil reais pelo resgate. Mas a polícia descobriu o cativeiro e libertou o refém.